Vamos ouvir a Fabiola direto do local. E eles voltam agora então ao local em que a polícia militar avistou os destroços do avião. Uma familiar de um dos tripulantes acompanha esses especialistas e ela se viu em dúvida de continuar ou de ficar aqui para não chegar tão próximo ao local em que os corpos foram encontrados. Um momento muito difícil, um momento que era aguardado porque se esperava notícias, mas não se esperava a notícia das mortes dessas pessoas que estavam no helicóptero. Essa é a chegada da família numa área difícil, um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. Na localidade entre Salesópolis, município de Salesópolis, onde nasce o rio Tietê e o município de Natividade. O Dionísio Freitas foi o primeiro repórter a chegar ao local, vai trazer as informações, vai compartilhar conosco as suas impressões. E a Fabiola Corrêa dando esse apoio para as famílias que nesse momento choram e estão enlutadas pelas quatro vítimas que não resistiram à queda do helicóptero modelo Robinson 44. As pás do helicóptero, as hélices do helicóptero durante a queda teriam cortado parte dessas árvores. E nesse momento a grande dúvida que paira no ar é se esses corpos serão retirados por içamento ou se esses corpos serão retirados por terra. Agora, buscas pelo local onde os corpos foram encontrados e os destroços da aeronave. Um acidente aéreo de grande proporção, de muita repercussão nacional, que a gente acompanha de perto. A Record está nesse momento com o helicóptero ao vivo aqui em São Paulo. Nós vamos tentar acessar a área onde o helicóptero Robinson 44 caiu. Aí está a clareira que foi possível ser aberta no meio da mata, num trabalho de perícia da Força Aérea Brasileira, junto com a perícia também dos nossos gigantes do helicóptero Águia. A impressão que os especialistas em aviação têm até agora é de que o helicóptero, assim que decola novamente, tenta seguir o seu rumo. Mas, infelizmente, toda essa área verde que você está vendo estava coberta, estava coberta por neblina. E essa neblina espessa, essa neblina densa, faz com que o piloto entre em completa, em total desorientação espacial. Ele perde a noção da altitude, ele não sabe mais se está indo para a esquerda, se a aeronave está indo para a direita, se está subindo, se está descendo, se está de ponta cabeça. É um momento extremamente nervoso para a aviação. Por isso que somente alguns helicópteros, esses helicópteros bem mais modernos, arrojados e também com equipamentos especiais, não à toa, são extremamente mais caros. Eles permitem que o piloto tenha o voo por instrumentos. Nesse caso do helicóptero que caiu, do Robinson 44, que nós estamos mostrando, se o piloto não tivesse um visual, se o visual não estivesse perfeito, ele não consegue voar. E é justamente ao entrar nessa área de reflorestamento que todo o tempo se fecha, que toda a névoa se fecha e o piloto não tinha mais para onde correr. Mesmo subindo em sua altitude máxima, ele ainda teria encontrado nuvens. Quando começa a perder a orientação espacial, imediatamente ele se colide com essas árvores, começa a rolar possivelmente em todo esse morro, até que faz a batida fatal. Não é possível afirmar ainda nesse instante, não é possível afirmar ainda nesse instante, se todos os ocupantes morreram logo na queda, ou então se ainda conseguiram ficar vivos por algum tempo, até que o coração parasse de bater. Provavelmente, o laudo do Instituto Médico Legal deva apresentar como causa da morte o traumatismo craniano, que é muito comum em acidente aéreo e também em acidente de carros, acidentes automobilísticos, bem como múltiplas lesões, múltiplas fraturas. O nosso helicóptero está tentando chegar no local, está tentando chegar no ponto exato onde há expectativa nesse momento. Se os corpos vão ser içados, se homens vão descer de rapel, vão descer de corda até o ponto exato onde estão os destroços e subir com esses corpos é puriçamento, ou então existe ainda a dúvida se uma abertura por terra será feita. Se homens, se mateiros, se especialistas, se homens dos bombeiros e também da polícia militar farão uma abertura na mata, cortarão essas árvores, farão uma abertura, uma trilha por onde os pedestres, por onde a força tarefa possa passar por terra e recuperar. Não só os quatro corpos, que é a prioridade para minimizar o sofrimento dessas famílias, para que todo o velório seja feito o mais rápido possível. O Instituto Médico Legal, que vai receber esses corpos, já está, inclusive, orientado para que todo o processo seja agilizado, sem burocracia, uma vez que as famílias do piloto Cassiano, do jovem Rafael, da jovem Letícia Ayumi e da Luciana estão há 12 dias sofrendo a dor da angústia. Portanto, assim que chegar no Instituto Médico Legal, os legistas farão o trabalho o mais rápido possível para fazer a liberação desses corpos. Não só existe, pela frente, a partir de agora, o desafio de retirar esses corpos do meio da mata, de uma área inóspita, de uma área de difícil acesso, mas também é preciso ter muita cautela, é preciso ter muito cuidado a retirada de todo o equipamento, de toda a fuselagem, de todo o motor. Uma vez que esse tipo de aeronave não tem caixa preta, que na verdade é vermelha, mas se chama caixa preta, que guarda conversa de piloto com torre de controle e que guarda também os dados de altitude, de controle de velocidade e outros pontos importantes que servirão para o inquérito, para a investigação, seja da aeronáutica, seja da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa investigação, neste momento, não é para punir alguém ou então apontar a culpa para prejudicar a reputação desta pessoa, no caso, o piloto, se foi o responsável por essa tragédia, mas para que sirva para as próximas pessoas, para as próximas gerações, evitarem acidentes deste tipo.